No quadro Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe, que é coordenada pelo Ministério da Saúde e aqui no Paraná teve início nesta terça-feira. É o primeiro estado do Brasil a iniciar a vacinação. Para os outros estados, a previsão de início da campanha é dia 10 de abril. Aqui em Pato Branco, a aplicação das doses começa amanhã, quarta-feira. Sobre o assunto, a entrevistada é enfermeira, chefe do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Pato Branco, Emanuele Agnes Sten. Boa noite, Emanuele, bem-vinda. Boa noite. Emanuele, por que houve essa antecipação da campanha aqui no estado do Paraná? Uma antecipação considerável em relação aos outros estados? Sim, a decisão em antecipar a campanha de vacinação contra a influenza foi uma decisão muito assertiva pelo estado do Paraná, principalmente no sentido de reduzir a taxa de transmissão da doença. Então, geralmente, após a aplicação da vacina contra a influenza, o organismo começa a responder de duas a três semanas após e a duração dessa proteção se dá em média de seis a doze meses. Então, quanto antes antecipar a vacinação, menor vai ser a taxa de transmissão da doença, principalmente num período onde há uma transmissão maior. Consequentemente, vai reduzir a hospitalização, as complicações por uma síndrome respiratória aguda e até mesmo o óbito. Então, antecipar significa proteger também antecipadamente a nossa população. Tá certo. Para esta campanha, o Ministério da Saúde informou que serão 18 grupos prioritários. Bastante, né, Manu? Quais são esses grupos? Então, os grupos prioritários elencados são idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de seis meses até cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas, que são aquelas mulheres que ganharam bebê até quarenta e cinco dias do pós-parto, os povos indígenas, professores de escolas públicas, privadas, os pacientes com comorbidades crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, os trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, os funcionários do sistema prisional, a população privada de liberdade, os adolescentes e jovens em medida sócio-educativa. Diferente dos anos anteriores, o que a gente percebe é que o Ministério da Saúde deixou claro que não vai haver data estipulada para cada grupo. Todas as pessoas que se enquadram nos grupos prioritários, elas podem procurar as unidades de saúde. Antes tinha data, né, o primeiro período crianças, depois idosos, enfim, agora não tem mais. Agora não tem mais. Qualquer pessoa que faça parte desses grupos prioritários poderá, a partir de amanhã, procurar a sala de vacina para receber o imunizante. E por que disso, né? Se nós conseguirmos imunizar antecipadamente pelo menos 90% desses grupos prioritários, além de proteger a pessoa imunizada, nós conseguimos proteger a comunidade como um todo. Então a intenção é justamente essa, causar uma proteção maior em toda a população que recebe a vacina. Sobre a campanha, né, amanhã começa a vacinação aqui em Pato Branco, mas você já tem uma data de dia D, que o dia D normalmente acontece no final de semana, né? O que facilita, a gente sabe que é uma ação de final de semana para quem tem dificuldade para ir durante a semana nas unidades de saúde, né? Já tem uma data? Tem. O dia D será no dia 15 de abril, que é no sábado. Todas as unidades de saúde, inclusive a praça, né, estará aberta para vacinação contra a influência também, covid e rotina das 8 da manhã até as 4 da tarde sem intervalo para o almoço. Inclusive na praça nós teremos várias programações, né, para as crianças que serão vacinadas. Então será um dia de mobilização, tanto para as campanhas quanto para a atualização das vacinas de rotina do calendário nacional de imunização. Tá certo, né? Tem intervalo entre a vacina da covid-19 e a vacina da gripe? Essa é uma dúvida frequente de muita gente, né? Alguns vão fazer terceira dose, quarta dose. Posso tomar a vacina da covid-19 junto com a vacina da gripe? Pode, até o ano passado havia um intervalo, nesse ano não há mais, né? O intervalo então podemos aplicar a vacina da influência com qualquer outra vacina, tanto a da covid quanto as vacinas do calendário. Inclusive tem a bivalente da covid, quem estiver em grupos prioritários também vai poder receber a bivalente da covid e aí concomitantemente a da gripe, né? Com certeza, né? E não tendo esse intervalo é uma oportunidade das pessoas conseguirem procurar salas de vacinação e já atualizar a sua carteira, né? Tanto da covid bivalente ou monovalente ou as vacinas de rotina. Tá certo. Quem está resfriado, Emanuele, né? Os sintomas gripais, pode receber a vacina da gripe ou tem que esperar? Então, a orientação é que a pessoa que tem um quadro agudo, né? Tanto de resfriado quanto dengue, covid, qualquer outra doença, que aguarde a resolução dos sintomas para receber a vacinação. Principalmente para que não haja confusão, né? De eventos adversos com o quadro agudo da doença. Então, por este motivo, né? Aguardar a melhora e aí sim procurar a vacinação. Outra dúvida frequente, quem recebe a vacina pode apresentar reações ou quais são as reações esperadas para a vacina da gripe? A vacina da gripe é uma vacina inativa, então ela não tem o potencial de causar doença no indivíduo, mas como todo medicamento, é claro que ela pode levar a algumas reações adversas. E geralmente são reações leves, autolimitadas e passageiras em até 48 horas. As principais são as manifestações locais, como dor no local da aplicação, enduração, vermelhidão, edema e também algumas sistêmicas, como mal-estar leve, dor de cabeça, dor no corpo e febre. A febre geralmente em até 48 horas tem uma melhora. Emanuele, para a gente encerrar a entrevista hoje, para quem é de pato branco, amanhã começa a vacinação da gripe. Todas as unidades de saúde, só no centro, qual o horário e como é que vai ser o cronograma a partir da semana que vem? Então, a vacinação ela vai seguir um cronograma semanal. Ela vai estar disponível nas unidades de saúde dos bairros, de segunda até quinta-feira, das 8h às 11h, da 1h às 4h30 e sala de vacina central de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 5h30, sem intervalo para o almoço. Começa amanhã? Começa amanhã, né? A gente só orienta que as pessoas levem consigo tanto a carteira de vacinação, os documentos pessoais e um documento que comprove a vinculação a um dos grupos prioritários elencados para a vacinação. Tá certo. Então, sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, eu conversei com a enfermeira-chefe do setor de imunização da Secretaria de Saúde aqui de Pato Branco, Emanuele Agnes Sten. Mais uma vez, obrigado pela tua presença e pela tua disponibilidade. Obrigada.